Olá, é um prazer estar aqui para apresentar mais um programa especial Festival do Sol 2016. O do Sol é um evento que acontece na Rua Chile Ribeira de 11 a 13 de novembro e conta com o patrocínio da Petrobras, Governo Federal e da Cabo Telecom através da Lei Câmara Cascudo e Governo do Estado. O programa de hoje a gente vai ver algumas das bandas que vão se apresentar no Festival do Sol desse ano. A gente vai começar com Kung Fu Johnny, que é uma banda que terminou, voltou, terminou, voltou e graças a Deus eles estão na ativa novamente e vão tocar no sábado do Festival do Sol, sexta e sábado. Há uma coisa interessante que eu não falei, a sexta-feira do Festival do Sol desse ano é gratuita, então não tem nem desculpa de estar sem grana pra Nui. Sexta-feira é gratuita, hein? E o Kung Fu Johnny, que é a banda que vai começar o nosso programa de hoje, se apresenta na sexta. Depois a gente vai ter o Perroski, que é uma banda do Chile, muito interessante, é um duo, dois irmãos e eles fazem um som muito característico, muito... Ah, não vou nem adiantar, olha aí o clipe que vocês vão curtir. Depois a gente tem o Mombo Jó, que é uma banda que faz muito tempo que não volta, não vem a Natal, faz nem lembro quanto tempo, então os fãs estão muito ansiosos por esse show e eles também, eles estão muito afim de fazer show, de tocar, de voltar pra Natal e aí vocês conferem o clipe e já vão aquecendo pra esse show. Tchau, tchau! 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 I'm strong. I'm the one. All the time, all the time, you know I'm right, you know I'm right. All the time, all the time, I'll pass you behind, pass you behind. Cause I'm strong. The one. Open the door and what is left. I don't get it, but I'm sad. I am old and nobody likes me. How I run, that's how I run. All I have, all I have is just the best, it's just the best. All I have, all I have, no one can get, no one can get. Cause I'm strong. Well, I'm the one. Open the door and what is left. I don't get it, but I'm sad. I am old and nobody likes me. How I run, that's how I run. I don't know. 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 I don't O que é isso? O que é isso? Quando a luna se escondia E um novo dia aparecia E as maçanas na via eram frias E eu queria que a escondida fora minha E a todo mundo o intuí como de a pouco se hundiria E não sabia que vendria a agonia e veia tudo como uma grande sequia tudo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vivo em busca do meu paradeiro Falo sem ter medo e quanto mais falar Parece que vem à tona O que há pouco eu iria esquecer Parece que vem à tona O que há pouco eu Me disseram para ter dinheiro E a cabeça sempre no lugar Vivo em busca do meu paradeiro Falo sem ter medo e quanto mais falar Parece que vem à tona O que há pouco eu iria esquecer Parece que vem à tona O que há pouco eu iria A CIDADE NO BRASIL 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 É isso A gente se vê no próximo programa Tchau